Você sabia que pra se fazer café descafeinado, eu preciso fazer uma extração da cafeína? Só que eu não vou usar um solvente orgânico, eu não vou usar água em fase líquida, eu vou usar, na verdade, um fluido supercrítico. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga na dica Enem do Monstrão de hoje. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E na dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre o diagrama de fases. Quando a gente trabalha com o gráfico de aquecimento, lá na aula de aspectos macroscópicos, você reparou com certeza que o gráfico de lá está trabalhando no eixo X, tempo, e no eixo Y, a temperatura. No diagrama de fases, a gente vai trabalhar com uma relação diferente. No eixo Y estará a pressão em milímetros de mercúrio, e no eixo X, a temperatura em graus centígrados. E aí, o que esse diagrama de fases vai mostrar pra gente? Quais são as fases na qual a matéria vai se apresentar, dependendo dos valores de pressão e temperatura. Então aqui, se eu tenho um valor de pressão e de temperatura que caia nessa região, nessa primeira região aqui, a fase na qual a matéria está é a fase sólida. Se eu caio nessa região, fase líquida, e se eu caio nessa região, fase gasosa. Tudo bem? Beleza! Então eu tenho as três fases, e é claro, você já com certeza deve ter se perguntado que ponto central é esse aqui. Galera, esse ponto central é chamado de ponto triplo. Anota aí, é o ponto triplo. E o que é esse ponto triplo? Na verdade, o ponto triplo é o ponto no qual as três fases da matéria coexistem. Você tem ao mesmo tempo a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Eu vou deixar junto do vídeo um link que fala um pouquinho mais, vai mostrar de uma maneira bem mais bacana para você esse ponto triplo. Vai ser uma alusão ao ponto triplo da água, o ponto triplo do ciclo hexano. Beleza? Assiste esse vídeo, vale muito a pena, é muito legal. Então, na verdade, você tem as três fases da matéria coexistem. Cara, que loucura! Você tem a fase sólida, aí do lado o líquido aparece, o sólido borbulha, o líquido aparece, aí o líquido some, aí você tem a fase gasosa. Aí, a fase gasosa, ela condensa, pum, na superfície, na parede ali, e esse condensado já se solidifica rápido. Então, você tem as três fases coexistindo. Cara, é o maior barato. Para mim, um dos vídeos mais legais de química, esse vídeo do ponto triplo. Beleza? Então, você tem as três fases coexistindo. Para a água, o ponto triplo dela vai se encontrar no seguinte par de valores. quando você tem 4,58 milímetros de mercúrio, de pressão, e 0,01 graus centígrados, aproximadamente, de temperatura. Aí, você tem a coexistência das três fases da água. E o segundo ponto foi esse pontinho que eu coloquei lá no final, esse pontinho verde. Vou até reforçar aqui para você. Esse ponto verde é um ponto chamado de ponto crítico. Ponto crítico. Nesse ponto crítico, é um valor de pressão e de temperatura na qual você começa a ter pouca distinção entre a fase líquida e a fase gasosa. Você não consegue mais distinguir essas duas fases. Então, a partir desse ponto crítico, eu chamo não mais nem de líquido e nem mais de gasosa a minha fase. Eu chamo aquela fase de um fluido supercrítico. Sacou? Então, eu passo do ponto crítico, eu não tenho mais líquido nem gás. Eu passo a ter um fluido supercrítico. Então, a pressão na qual eu tenho esse ponto crítico é a pressão crítica. A temperatura na qual eu tenho esse fluido, eu tenho a temperatura crítica. Então, ponto crítico, na verdade, é quando você chega no limite aqui do aquecimento, da sua curva, e você para de ter distinção entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, você passa a ter um fluido supercrítico. Tempo para você printar? Printou? Show! E aí, para descafeinar o café, a gente geralmente usa um fluido supercrítico. Eu faço uma extração, o fluido supercrítico passa pelo café e ele vai retirar a cafeína. Como se fosse um solvente fazendo uma extração. Só que, no caso, o solvente não é água em fase líquida, não é um solvente orgânico. É um fluido supercrítico que vai passar, remover as moléculas da cafeína e vai fazer o café descafeinado. Beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil e que você continue aqui com a gente, estudando cada vez mais na plataforma do Bio Explica. E se quiser seguir o meu canal também, Química do Monstro, sempre tem uma novidade, sempre tem um conteúdo bacana. Vem com o monstrão, a gente está junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau! Tchau.